Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal dos últimos capítulos da novela Um Refúgio para o Amor, de 4 de dezembro a 8 de dezembro de 2023. É a penúltima semana da novela. Nesta semana, Luciana enfrenta Rodrigo ao saber que ele encontrou seu suposto filho. Roselena, bruxa dos demônios, joga leite com café quente em Lourenço e impede encontro dele com Jana. Mateu é picado por abelhas e por ser alérgico, vai parar no hospital. Luciana conhece o garotinho e sente uma conexão maravilhosa com ele. Clara e Milton se tornam amantes. Clara pede o divórcio a Rodrigo. Jana e Lourenço estão decididos a se casarem e desfrutarem de seu amor. E mais, Roselena começa a escutar coisas dentro de sua casa e tem alucinações. Saiba de tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nada. Antes de começarmos, quero mandar um abraço e um beijo para Rita Cássia Fernandes, uma inscrita aqui do canal, que sempre está presente e comenta nos meus vídeos. Então é isso, vamos lá. Segunda-feira, 4 de dezembro. Oscar apresenta Melisialdo para o juiz, que irá realizar o casamento dele com Connie. Patrício diz a Rodrigo que ele vai ajudá-lo e será testemunha do compromisso que fez e que irá cumprir. Ele fala que Luciana está muito feliz por ele. Procópio procura pelo padre e diz que está preocupado com Aquiles, que está doente, e pede ajuda. Roselena diz a Clara que Rodrigo vai fazer o exame de DNA e deve estar no laboratório agora. Ela diz que se esse garoto for filho dele e Luciana, todos os esforços dela serão em vão. Clara diz que isso não vai acontecer. Rodrigo faz o exame através da saliva para saber se Paulinho é seu filho ou não. O mesmo acontece com Paulo e é praticado o exame nele. Mateu não para de vender jornais na rua. Alexia maquia Brígida e diz que não consegue deixá-la sem a cara de emburrada que ela tem. Oscar e Constanza já se casaram pelo civil e almoçam com Melissa e Aldo para comemorar. Brígida vê a maquiagem que Alexia fez nela e diz que ficou divina. Alexia concorda. Jana diz a Lorenzo que sua mãe disse que veio falar com ele. Lorenzo diz a Jana que a mãe dela não levantou a voz para ele e ela é muito correta. Aldo convida Vicky para jantar hoje à noite e ela aceita. Connie diz a Vicky que já passou muito tempo depois que descobriram da relação dela com Maximino. Está feliz porque acabou de se casar. Vicky deseja felicidades a ela. Maximino felicitou Oscar pelo casamento com Constanza. Roselena desconfia que Matilde fez algo. Matilde diz que não tem algo que a deixa ansiosa. Mas aquela casa está cada vez mais só, num silêncio absoluto. Lorenzo diz a Jana que gostaria de dizer umas palavras a ela num lugar bonito. Ele convida ela para tomar café amanhã às sete. Ela aceita e se despede dele com um beijo no rosto. Rodrigo e Cláudio concordam em não dizer a Luciana sobre Paulinho, caso esse menino não for filho dela. Paz elogia o desenho que Luciana fez na Basília. Procópio pede ajuda a Madalena porque Aquiles está se matando, porque está comendo coisas gordurosas, coisas que o fazem mal nessa doença dele. Luciana pede a Procópio que diga a Aquiles que ela mandou ele se cuidar muito, para logo estar passeando pelo povoado. Já de noite, Roselena liga para Luciana e diz que precisa compartilhar com ela que Rodrigo e Cláudio encontraram o bebê que ela perdeu. Luciana fica surpresa. Roselena pede que Luciana não diga a Rodrigo nem a Cláudio o que ela disse para ela. Roselena diz a Luciana que ela já não merece sofrer pelo filho. Luciana diz que vive morta em vida e ela não imagina a dor, o remorso, que acompanha todos os dias, mas irá procurar seu filho até o último dia de sua vida. Falsa, Roselena diz que seguirá rezando por ela. Luciana diz a paz que não entende porque não a disseram. Sozinha, Roselena diz. Ai, Rodrigo, como sempre, sua falta de confiança com Luciana te separa dela. Rodrigo chega em casa. Alexia diz que comeu todas as verduras e Roselena veio ali. Clara diz a Alexia que o pai dela tem um filho com outra mulher e ela tem um irmãozinho perdido com a mulher que não é mãe dela. Rodrigo se irrita por Clara dizer isso na frente da menina. Luciana diz a paz e Madalena que Rodrigo encontrou o menino que pode ser seu filho, mas não entende porque ele não a disse. Madalena diz que deve ter sido para não iludi-la com falsas esperanças. Luciana fica triste por seu pai também não ter dito nada para ela. Chora e diz que o único que a mantém viva é a esperança de encontrar seu filho e é a única coisa que faz seu coração continuar batendo. Clara pede que Rodrigo diga a verdade para Alexia. Rodrigo diz a Alexia que antes de se casar com a mãe dela, ficou com outra mulher e teve um bebê. Alexia pergunta do seu irmãozinho e quer vê-lo. Patrício diz a Maximino que Matilde disse que Jana não quis se casar com Boris. Maximino diz que foi um momento vergonhoso e incômodo para todos. Roselena chega ali e diz que Jana está indo direto ao precipício cega de amor por um morto de fome. Matilde diz a Jana que Patrício já voltou e está lá no quarto. Jana recebe uma mensagem de Lorenzo para confirmar o combinado de tomarem café juntos amanhã. Paz pede que Luciana ligue para Rodrigo. Luciana diz que não e não quer escutar a voz daquele homem. Ela decide ligar para seu pai e pergunta por que não a disse que acompanhou o Rodrigo para fazer um DNA e que encontrou um menino que pode ser seu filho. Rodrigo diz a Alexia que em breve ela conhecerá o irmãozinho dela. Claudio diz a Luciana que não disse nada a ela para ela não sofrer porque eles não têm certeza de nada. Luciana diz que amanhã mesmo vai ao médico conhecer esse menino. Claudio diz que amanhã podem ir ao orfanato para ela conhecer Paulinho. Maximino diz a Roselena que só se importa que Jana seja feliz. Roselena diz a ele que não está disposta a apoiar a relação de Jana e Lorenzo. Roselena quase ofende Patrício pela condição dele. Patrício diz que sua condição não faz menos homem que qualquer outro e ele não pode caminhar. Não significa que não possa ter uma família algum dia. Rodrigo diz a Clara que eles podem brigar o quanto quiser, mas não na frente da menina. Rodrigo diz que é uma baixeza o que ela acabou de fazer e usou a Alexia para fazer mal a ele. Clara diz sozinha, maldito, maldita doméstica, maldito todos os Torreslanda. Procópio deixa o recado de Luciana para Aquiles e fala que a família de Galdino não guarda rancor nem ódio e estão muito preocupados com ele. Violeta pede que Lorenzo se deixe levar pelo coração. Lorenzo agradece a todos os amigos pelos conselhos em relação a sua paixão por Jana. Matheus diz a Tielo que hoje não viu Rodrigo, mas espera que amanhã o veja quando for vender jornais. Dona Tui chega ali com roscas de chocolate para eles comerem. Rodrigo vai a casa e agradece a Roselena por ter dito a Clara que ele iria fazer um exame de DNA com o menino. Roselena pergunta porque ele se incomoda, já que todos sabem que ele teve um filho fora do casamento. Rodrigo diz a Patrício que ele e o doutor Linhares conheceram um menino que chegou no orfanato na data que seu filho se perdeu. Roselena diz que deseja que esse exame dê positivo para acabar de vez com as buscas pelo filho de Luciana. Roselena diz que gostaria de ver esse menino. Rodrigo diz que ela não vai conhecer nenhum menino até ter certeza que é seu filho. Jana abraça Patrício e o beija e está contente por ele ter voltado. Paz pede que Luciana não perca a fé. Luciana diz que já está esquecendo de seu filho e os dias se passam e ela mal se lembra do rosto dele. Luciana chora e sofre. Patrício diz aos irmãos que quer buscar opções para operar de novo para voltar a caminhar o quanto antes. Patrício diz que quer voltar a andar por causa de Luciana. Maxime não apoia o filho e jura que ele voltará a andar. Clara diz a Julieta que hoje Rodrigo fez o exame de Dania com o menino do orfanato para saber se é o empregadinho, o filho dele e Luciana. Julieta diz que espera que ele não seja. Clara diz que se arrepende de ter se casado com Rodrigo. Julieta manda começarem a guerra com Luciana, aquela rancheira que é a única culpada de tudo. Clara diz que a Maria vê Luciana morta e Julieta pede que ela não diga isso porque elas dançam assassinas. Maxime não diz a Rodrigo, Jana e Patrício que hoje Oscar e Constanza se casaram numa cerimônia privada. Patrício parabeniza Jana por não ter aceitado se casar com Boris, já que não ama ele. Rodrigo diz a Jana que ela teve a coragem que ele não teve e agora está pagando as consequências. Roselena, religiosa como sempre, não gostou nada do casamento de Constanza com Oscar, já que ela não se divorciou do pai de Aldo e Melissa que a abandonou há muitos anos atrás. Maxime não diz que numa dessas o pai de Aldo e Melissa já deve estar morto. Connie ri. Jana diz aos irmãos que tem certeza que não ama Boris e com Lorenzo sente emoções maravilhosas e se sente bem. Rodrigo se preocupa por Roselena. Patrício diz que Roselena jamais vai permitir a relação de Jana e Lorenzo. Paz diz a Madalena que sua filha teve um destino tão difícil desde que nasceu. Só o sofrimento. Roselena diz a Constanza e Maximino que não podem permitir uma relação entre Jana e Lorenzo porque é desigual dar sua filha estando com um vendedor de rua. Lorenzo limpa sua bota e diz ao amigo que quer se encontrar com Jana, bem apresentável, amanhã. Jana está perdidamente apaixonada por Lorenzo. Julieta e Claudio se encontram no restaurante. Julieta diz que soube por Clara que encontraram uma criança que pode ser o bebê que Luciana perdeu. Claudio diz que exatamente e Rodrigo fez o exame de DNA para saber se é filho dele ou não. Julieta diz a ele que a vida os pôs em posições totalmente opostas e eles que poderiam ser amigos é pai das rivais mais grandes dessa história, que são Luciana e Clara. Claudio diz que Clara não fez as coisas boas com sua filha, nem ela e nem Roselena. Clara bebe com Fernanda num bar. Milton chega até Clara e decide pagar a conta dela e de Fernanda no bar. Brígida diz a Rodrigo que alimentaram a Alexia, deram banho nela e ela já foi dormir. Brígida fala que Clara saiu com a amiga, sem hora para voltar. Julieta diz a Claudio que depois que Rodrigo deixou Clara plantada no altar, em público, partiu o coração dela. Claudio diz que imagina a dor que a filha dela sofreu. Julieta diz que ninguém pode imaginar essa dor que Clara sentiu quando foi abandonada no altar. Claudio diz que Luciana também se deu mal, porque Roselena, Clara e ela fizeram uma armadilha enorme para deixá-la como uma mentirosa, uma ladrona. Julieta diz que foram as provas que Lastra apresentou e Rodrigo é o culpado de tudo e Clara e Luciana são vítimas de Rodrigo. Aldo e Vic saem juntos para jantar. Aldo diz a Vic que aquele lugar que estão é dele, que acabou de abrir e é um negócio seu. Maxime não diz a Roselena que amanhã vai falar com Jana e não vai permitir que a filha deles se meta com Lorenzo. No dia seguinte, Rodrigo dá bom dia para Brígida e toma um soco. Clara chega em casa descabelada. Rodrigo critica ela por chegar agora ao amanhecer. Rodrigo pede que Clara evite que Alexia a veja assim nessas condições, bêbada. A safada vai para o seu quarto dormir. Constanza comenta com Oscar que Vic ainda não se resignou pela morte do pai de um amigo do pai dela à visita de vez em quando, um tal de Campos, e que eram amigos há mais de 25 anos. Oscar fica apreensivo com o sobrenome Campos. Luciana chega na sala de Rodrigo e pergunta por que não lhe disse que encontrou um menino que pode ser seu filho e por que ele e seu pai esconderam isso dela. Rodrigo diz que não lhe disse nada para protegê-la, para não causar tanto mal do que ela já sofreu todos esses anos. Luciana pergunta se mais mal, mais sofrimento do que já vive. Rodrigo jura e promete que vai encontrar o filho deles e que vai devolver ele para ela. Terça-feira, 5 de dezembro. Maximino diz ao Oscar que se vê conversando com Jorge, que em pouco tempo Patrício poderá dirigir. Maximino quer comprar um carro para o filho para já ir ajustando todas as adaptações e será uma surpresa para ele. Luciana diz a Patrício que acabou de chegar e soube que Rodrigo e Cláudio encontraram um menino que pode ser seu filho. Patrício pede que ela o avise qualquer coisa. Mateu faz um desenho do seu pai Tielo, ele e Rodrigo. Tielo fica surpreso. Rodrigo diz a Luciana que Clara disse a Alexia que ele tinha tido um filho com outra mulher, mas por sorte a inocência de Alexia venceu a maldade de Clara. Julieta pergunta a Clara o que ela pretende, o que faz. Ela reclama pela filha ficar passando a noite fora de casa. Clara diz para Julieta não perturbá-la porque já perdeu Rodrigo há muito tempo. Clara manda a mãe trabalhar. Julieta diz a Clara para se levantar, se vestir bonita e se comportar como esposa de Rodrigo, mãe de Alexia. Paz pergunta a Estela se não tem alguma notícia de Luciana porque ela foi para a capital. Estela diz que não sabe de nada. Estela avisa a Paz que Mariana está na escola em outra cidade e Ofélia está namorando com um homem muito trabalhador. Heitor diz a Ofélia que quer pedir a mãe dela permissão para se casarem porque já namoram há quatro anos e quer se casar com ela. Roselena diz a filha que se ela for ir na empresa é para falar com o pai dela. Jana questiona se de Lorenzo de novo. Jana diz que não está falando com Lorenzo e vai se dedicar ao trabalho. Roselena diz que assim espera. Oscar pergunta a Maximino se soube algo de Pedro Campos. Maximino não entende a pergunta porque há muito tempo não sabe em nada e Pedro não se interessa em aparecer. Brígida visita Matilde e pede que ela não pense que veio porque sente falta dela, mas é que a idade dela avançada a deixa ocupada. Matilde ri. Brígida diz que não é uma bruxa e tem coração e se interessa pelos demais. Matilde corta o bolo de cenoura para comer com Brígida e tomar um leite com café. Matilde dá bolachas para Brígida. Brígida diz que Alexia é divina e é uma pena ter a mãe que tem. Roselena encontra Brígida na cozinha e fica surpresa. Brígida diz que Clara foi para as festas à noite e só chegou de manhã. Roselena fica chocada. Roselena pergunta se a menina percebeu isso. Brígida diz que não. Brígida diz a Matilde que Clara trata Alexia muito mal e pobrezinha da menina. Jana encontra Boris na empresa. Ela pede para ele ligar mais tarde para conversarem. Boris diz que a ligou e ela não atendeu. Jana percebe que esqueceu o celular em casa. Lorenzo mostra o terno a Fabián no qual ele irá se encontrar com Jana. Fabián não acha muito bonito e empresta seu casaco para o amigo I e manda ele cuidar bem. Rodrigo e Luciana vão ao orfanato para conhecer Paulinho. Roselena liga para Clara e critica a bruxa pelo mau comportamento de sair à noite, ficar aí com qualquer um e chegar tarde em casa. Roselena diz que nesse momento Rodrigo e Luciana estão no orfanato visitando o filho e isso significa que podem encontrar a criança a qualquer momento. Clara diz que o filho dela está com a doméstica sofrida e não tem por que se comportar. Roselena pede que ela não se comporte como qualquer e exige que ela e Julieta venham à sua casa. Jana liga para Matilde, mas ninguém a atende na mansão. Lorenzo manda mensagem para o celular de Jana para confirmar o encontro. Fabián decide devolver o terno a Lorenzo porque acha mais elegante para ele sair. Oscar vai ao salão de Vic e pergunta sobre o amigo do pai dela. Vic diz que ele é muito lindo e vive no exterior, mas desde que seu pai morreu, ele se comportou muito bem com ela e Pedro Campos é lindíssimo. Matilde vê o celular de Jana tocando e atende. Roselena aproveita para escutar a conversa atrás da porta. Jana pede que Matilde mande seu celular com Genaro. Jana pede que Matilde esconda seu celular muito bem nas suas gavetas. Matilde esconde o celular de Jana na gaveta, debaixo das roupas. Roselena entra no quarto logo depois que Matilde sai e procura o celular pelas gavetas. Ela encontra e vê uma mensagem de Lorenzo combinando-te se encontrar com Jana. Luciana conhece Paulinho, seu suposto filho. Ao ver a criança, ela fica emocionada com a esperança de ser seu filho. Enquanto isso, o verdadeiro filho de Luciana, Matheus, vai vender jornais e espera que seu amigo Rodrigo passe ali para vê-lo. Luciana diz a Paulinho que sonhou muito com esse momento em tê-lo outra vez ali. Ela beija a mão do menino e pergunta como ele se chama. Ele diz que Paulo... Luciana segue elogiando a criança. Lorenzo diz a Fabiano que Jana não respondeu. Fabiano diz que ela deve ter coisas para fazer. Maximino diz a Jana que sabe que Lorenzo está se aproximando dela e é a segunda vez que pede que ela não se meta com esse rapaz porque ele não tem a mesma educação que ela, a mesma formação. Ele diz que não está discriminando o rapaz, mas a vida dela ao lado de Lorenzo não será fácil. Oscar diz a Vic que gostaria muito de conhecer Pedro Campos e falar com ele. Vic recebe uma mensagem de Maximino querendo vê-la hoje. O diretor do orfanato agradece a Luciana por ter vindo. Luciana acompanha Paulinho por um tempo no orfanato e eles conversam. Tielo compra um picolé de chocolate para Matheus que fica emocionado de felicidade. Roselena pergunta a Matheus se atendeu às visitas e ela diz que sim e que está preparando um chá. Brígida pergunta se pode ficar para ajudar. Roselena diz a Brígida que há muitos anos ela não trabalha naquela casa e ela sabe o que deve fazer. Brígida pede perdão a Matheus, mas a menina dela cada dia está pior. Matheus diz a Brígida que elas devem trabalhar e respeitar as ordens de suas patroas. Julieta diz a Clara que foi uma tonta e impediu que deixassem ela sozinha com ela. Clara pede a Julieta para jogarem com a regra dela e vai fingir para Roselena de arrependida que não voltará a fazer mais isso. E precisa de tempo para planejar como irá tirar a fortuna de Rodrigo, porque se ele quer a liberdade vai ter que lhe pagar um preço altíssimo. Cláudio diz a Luciana que sabe que Paulinho é adorável, mas pede que ela não crie ilusões antes de sair o resultado dos exames. A Rit avisa a Madalena e Paz que encontrou Aquiles e ele está caminhando bem mal e que vai para a capital. Luciana liga para a mãe e diz que conheceu Paulo e não sabe se é seu filho ou não, porque os resultados vão demorar a sair, mas os olhos da criança são iguais os de Rodrigo. Madalena pergunta a Luciana de Violeta. Luciana diz que não agiu ainda. Madalena manda a Luciana avisar a Violeta que aquele estureba vai para a capital. Rodrigo pede a Luciana para conversarem. Aldo diz a Patrício que encontrou cinco clínicas especializadas em reabilitação. Patrício diz que tomara que algumas dessas clínicas o dê alguma esperança. Aldo diz que adoraria que ele voltasse a andar. Roselena pergunta a Clara que diabos ela tem e como passou a noite fora de casa, quem sabe onde e com quem. Clara diz que passou a noite numa boate com Fernanda. Roselena diz que uma mulher decente não passa a noite fora de casa nem sequer para rezar um rosário. Clara diz a Roselena que nem todas têm a fortaleza de espírito que ela tem. Roselena diz que se ela pensasse um pouco, se aproximasse de Deus da igreja, seria bom. Clara diz que a única aproximação que precisa é de Rodrigo estar cansada de ser um vaso de flor da casa, porque ele não liga para ela e não aproveita. Julieta diz que não é justo para Clara e nenhuma mulher ficar assim. Roselena diz a Clara que o acordo foi ela se casar com Rodrigo para tirar Luciana do meio e conquistar o amor de seu filho por si própria e a problema dela. Rodrigo diz a Luciana que ela será a primeira a saber do exame de DNA dos resultados. Luciana pede que Rodrigo não esconda nada dela, nada que tenha a ver com seu filho. Rodrigo beija Luciana sem que ela perceba e diz que não pode evitar e sai. Clara diz a Roselena que errou e às vezes tem que ser paciente, mas às vezes não consegue, ainda mais agora que Rodrigo fez o exame de DNA com o suposto filho, empregado da doméstica, e isso a deixou muito mal. Clara diz que esse menino não pode aparecer. Roselena diz que se esse menino aparecer, significa que alguém o salvou, quando ela o abandonou no monte de lixo daquela porcaria. Clara diz que foi trabalho das duas. Roselena manda Clara voltar para casa, esperar Rodrigo e pedir desculpas a ele. Matilde não encontra o celular de Jana em lugar nenhum. Jana fica preocupada. Matilde manda Jana ir se arrumando enquanto ela procura. Roselena chega ali. Jana inventa que está procurando uma máscara porque irá se ver com o Lola. Jana sai dali. Roselena tranca a filha no quarto e sai. Jana chama pela mãe e por Matilde. Matilde diz a Jana que a mãe dela deixou trancada e saiu, e acha que ele encontrou o celular e viu as mensagens que ele estava trocando com Lorenzo. Jana se preocupa. Lorenzo sai da cafeteria e compra umas flores. Patrício diz a Cláudio e Luciana que encontrou várias clínicas para continuar com sua reabilitação. Lorenzo arruma as flores na mesa e aguarda Jana chegar ao seu encontro. Roselena chega ali e dá boa tarde a Lorenzo. Lorenzo fica surpreso pela chegada dela. Jana pede que Matilde faça algo e abra a porta. Matilde diz que Roselena deve ter levado a cópia das chaves. Jana se preocupa porque sua mãe saiu. Clara chega em casa. Alexa dá um beijo na mãe. Clara deixa Rodrigo e Alexa desenhando e pintando. Cláudio chega com Luciana até Mateu. Ela não consegue ver o menino. Cláudio diz a Luciana que amanhã eles vêm para ela conhecer Mateu. Roselena diz a Lorenzo que ele não pode se queixar porque chegou pontualmente no encontro às sete horas em ponto. Roselena diz a Lorenzo que ele enganou. A moça serve pães para eles. Roselena pede café bem quente e que esteja fervendo para ela. A funcionária serve o café com leite fervendo para Roselena. Ela também serve para Lorenzo. Lorenzo segue nervoso e com medo da filha de Satã. Ele sente calor e tira o terno. Lorenzo pede que Roselena tome cuidado e não vá se queimar porque o leite está fervendo. Roselena diz que sabe e joga o copo de leite quente com café em cima de Lorenzo. Lorenzo grita de dor ao sentir-se queimando. Roselena faz o teatro e diz. Ah, que barbaridade. Perdão, perdão. Ela se levanta e diz. É a última vez que eu te alerto para você se afastar da minha filha. A última vez. Lorenzo sente dor das queimaduras que a velha o causou. Roselena pega seu carro e sai congenado para casa. A cliente ali do restaurante diz a Lorenzo e a funcionária que essa mulher está louca e vê ela jogando o copo de café fervendo com leite nele. A funcionária ajuda Lorenzo. Anoitece. Jana está chorando muito no quarto. Matilde diz a Patrício que Roselena deixou Jana trancada no quarto e descobriu que ela estava trocando mensagens com Lorenzo e que iriam se encontrar hoje na cafeteria. Estela vê o status de Lorenzo e começa a cuidar dele, que está todo queimado na barriga. Lorenzo pede que Estela não diga isso para ninguém, porque isso é entre Roselena e ele. Patrício vê Roselena destrancando Jana e questionando o que ela está fazendo e se vai transformar aquela casa numa prisão. Clara diz a Rodrigo que sabe que fez mal em ter ido às festas toda noite, mas pede que ele se apanhe no seu lugar e a entenda como vive com o silêncio, o desprezo e vazio de se sentir ignorada, não desejada por ele. Rodrigo diz que sente muito e lamenta não poder correspondê-la, mas não pode fingir o que não sente. Clara chora e diz que o amava e o ama, e se fosse de outra maneira, não teria permitido todas as ofensas e humilhações dele para com ela. Roselena pede que Jana pare de chorar e elas tinham combinado. Dela não vê o salgadeiro e ela enganou, zumbou dela. Jana diz que não fez isso. Roselena pergunta porque ela marcou o encontro com aquele cara. Jana diz que prometeu que não voltaria a ver Lorenzo, porque era o que ela queria ouvir e não o que ela queria fazer. Roselena diz a Patrício que não quer que Jana fique com Lorenzo, porque desde que ele apareceu, começou seus problemas com Jana. Roselena reclama com Matilde também, por estar ajudando Jana nesse rolo todo com Lorenzo. Jana diz que Matilde não fez nada. Roselena questiona Jana quem escondeu o celular e diz que foi Matilde que não queria que ela soubesse para onde ela iria se encontrar com Lorenzo. Patrício diz a mãe que já basta e pede que ela não faça um drama por tudo que não goste. Patrício diz a mãe que é um simples encontro e nada mais, e dá no mesmo se Jana fosse tomar um café com Boris, Lorenzo ou qualquer amigo por aí. Rodrigo diz a Clara que os dois são culpados pelo que estão vivendo sem amor. Clara pergunta porque ele não se esforça um pouco por Alexia. Rodrigo diz que a filha deles não tem culpa pela situação de ambos. Roselena diz que não pode respeitar as decisões de Jana porque ela está errada. Roselena diz a Patrício que está cansada porque ele abusou de sua paciência, de sua tolerância, e questiona se ele acha que pela condição dele, por estar prostrado numa cadeira de rodas, pode controlar seus atos. Ela diz que ele não tem nenhuma vantagem sobre ela. Roselena diz a Patrício que ele está assim pelas más decisões dele. Roselena diz a Jana que já se cansou de pedir para ela se recapacitar e não pode fazer nada com ela por ser sua filha, mas com os cúmplices dela sim, pode castigá-los como merece. Jana diz que não está fazendo nada de mal e Lorenzo é um bom homem com ela. Roselena diz que é por causa da fortuna dela que Lorenzo está atrás dela e diz a Jana que ela será culpada com o que for acontecer com os cúmplices dela. Jana chora muito e quase tem um infarto por tanta dor e pressão. Luciana diz ao pai que decide o que fará possível para não pensar tanto se Paulo é seu filho ou não, mas vai integrar aquele ufanato à sua fundação. Claudio diz que é uma ótima ideia, mas podem ajudar associações e fundações que trabalham com crianças desamparadas. Estela avisa a Matilde que a patroa dela está cada vez mais louca e se atreviu a jogar um copo de leite fervendo em Lorenzo e não sabe do que ela é capaz mais. Oscar diz a Constanza que tem a suspeita que esse campus que visita Vic é Pedro Campos, que cometeu a fraude e o culparão Claudio. Patrício diz ao pai que está preocupado com sua mãe porque ela deixou Jana trancada no quarto para não ver Lorenzo. Patrício diz ao pai que sua mãe se nega a aceitar que Jana já é uma mulher que pode tomar suas próprias decisões. Matilde está indo tomar um chá. Roselena vai falar com ela e diz que nunca pensou que ela fosse capaz de traí-la e a surpreendeu porque depositou nela todos seus planos, sua confiança, seus segredos e até seus pensamentos e nunca pensou ter um inimigo na própria casa. Matilde diz a Roselena que não é inimiga dela, mas sim cúmplice e soube de coisas más que ela fez e ficou calada. E muitas vezes, por causa de seu silêncio, outras pessoas sofreram. Roselena diz a Matilde que é para ela ir embora e ela está demitida, expulsa daquela casa. Matilde tira seu avental, entrega para Roselena e vai para o quarto dos empregados preparar sua mala. Mateu escova os dentes para ir dormir. Tielo pede para ele rezar antes de dormir. Mateu vai dormir. Roselena diz adeus a Matilde. Matilde diz, adeus minha menina Roselena e que Deus te ilumine. Roselena diz que Deus sempre está do seu lado. Matilde diz a Roselena que vai ir com sua irmã Estela e que se ela precisar dela é só ligar. Roselena diz que não precisa dela e nem de ninguém e toda sua vida dedicou a seus filhos, seu esposo. E olha como a pagaram e todos a traíram, a usaram, abusaram dela. De qualquer um esperava isso, mas de Matilde não. Matilde diz que sente muito, muita tristeza de ir embora assim, depois de uma vida inteira com a família dela. Matilde pede que Roselena se cuide e vai embora. Roselena observa Matilde saindo e nem chora, não sente nada. Matilde sai da mansão dos Torreslanda. No dia seguinte, Luciana avisa Violeta que Aquiles está vindo para a capital e a mãe dela está preocupada. Aquiles chega a ter Violeta lá no lava-jato dela. Ela fica surpresa ao reencontrar seu pai. Quarta-feira, 6 de dezembro. Matilde diz a Tilo que sempre dá chiclete às pessoas que não querem comprar jornais para convencê-las a comprar. Rodrigo diz a Luciana que o resultado do laboratório acabou de chegar. Rodrigo verifica o resultado, onde deu negativo. Luciana fica triste. Violeta ordena que Aquiles não a estorve e saia dali. Aquiles diz a Violeta que só veio cumprimentá-la. Rodrigo diz a Luciana que vai mandar imprimir o documento. Aquiles convida a Violeta para o mostrarem juntos. Ela não aceita e pede que ele se esqueça dela e de sua mãe, como fez todos esses anos. Luciana diz a Rodrigo que Paulinho não é filho deles. Rodrigo diz que eles não podem perder a fé. Luciana diz que lhe dói muito tudo isso. Patrício pergunta a Roselena de Matilde. Roselena diz que Matilde já não trabalha naquela casa e a expulsou. Estela diz a Matilde que é um prazer tê-la ali e outra vez estão vivendo juntas. Matilde diz que será difícil se acostumar porque foram muitos anos ao lado de sua menina, Roselena. Lorenzo se culpa por Matilde ter sido demitida. Matilde diz que a culpa é da própria Roselena. Patrício se chateia com a demissão de Matilde. Roselena pede que ele a deixe em paz porque Matilde traiu sua confiança e agora que aguente as consequências. Matilde diz ao pai Tielo que queria crescer para ir à escola. Tielo diz que logo ele poderá entrar na escola. Julieta chama Brígida de traidora. Clara também. Clara reclama com Brígida por ter fofocado com Roselena que ela chegou bêbada em casa e muito tarde da noite. Roselena diz a todos na mesa que Matilde não vai voltar nunca mais naquela casa e já ligou para a agência para conseguir outras empregadas. Maxime no diz que Matilde é insubstituível e é parte da família. Jana não acha isso justo e fala que Matilde era a única mulher naquela casa que tinha confiança e que era como sua mãe. Luciana diz que mesmo ter prometido não se iludir, se iludiu com a possibilidade de Paulinho ser seu filho. Cláudio diz à filha que todos eles desejavam isso. Luciana diz que está segura que algum dia encontrará seu filho. Luciana diz à paz que o teste de paternidade de Rodrigo com Paulinho deu negativo e ele não é seu filho. Paz pergunta como ela se sente. Luciana diz que é triste porque é impossível não se iludir. Paz pede que ela não desanime. Julieta diz à Brígida que vão dar a ela uma última oportunidade porque preferem tê-la por perto bem vigiada. Julieta diz à Brígida que sabe que ela está azudeando e se pudesse esbofetear-lhe as duas. Clara diz à Brígida que tudo ia bem quando enchiam a bolsa dela de cheques de dinheiro, mas agora ela trai por trair. Clara ameaça a Brígida de tirá-la da casa como cachorro, caso a traia novamente. Brígida pede permissão para se retirar porque já chega de tanto insulto. Julieta pergunta a Clara se tem algo que a relacione com o desaparecimento do filho de Luciana. Clara diz que não porque estava de noite no momento que abandonou a criança no lixo e era impossível alguém vê-la. Clara se lembra de quando cortou a pulseira de identificação do filho de Luciana. Clara e Julieta procuram pela pulseira nas bolsas, mas não encontram nada. Brígida, esperta, olha a pulseira e diz Continuem vocês duas, estou enchendo meu bucho de pedrinhas. E enfim, a que ri por último, ri melhor. Jana diz a Luciana que ela e Lorenzo iriam se encontrar, mas sua mãe descobriu tudo, a trancou no quarto e foi ao encontro do garoto. Luciana se preocupa. Jana diz que sua mãe, por sua culpa, demitiu Matilde e a expulsou de casa. Rodrigo fica indignado pela expulsão de Matilde da casa. Rodrigo diz a Jana que vai buscar a Alexia na escola e depois irá convencer Matilde a voltar para casa. Alexia pede a Rodrigo para ver Matheus, seu amigo. Rodrigo leva Alexia até Matheus. Eles se encontram na rua, por acaso, perto da sorveteria. Matheus sai para brincar com sua amiga Alexia na praça e Rodrigo fica ali com o Donchelo. Brígida pergunta a Clara e Julieta se pode ajudá-las em algo. Elas dizem que não. Clara manda Brígida ir para o quarto. Julieta e Clara seguem procurando nas bolsas, pela pulseira. Luciana diz a Matilde que soube do que aconteceu com ela. Lorenzo cumprimenta Luciana. Jana chega à casa de Estela para ver Matilde e trancou olhares com Lorenzo. Alexia e Matheus colocam máscaras e brincam. Matheus acaba sendo picado por um monte de abelhas que estavam por ali e que tinham a casa delas ali. Alexia pega a medalha de Matheus e sai para pedir ajuda para seu pai. Alexia diz a Rodrigo e Tielo que as abelhas estão picando Matheus. Luciana pergunta a Lorenzo por que não foi trabalhar. Ele diz que como tem carregado tantos salgados, anda dolorido. Jana pergunta ao amado se sua mãe fez algo com ele. Lorenzo diz que a mãe dela é respeitável e educada e pediu apenas para ele deixá-la em paz. Luciana diz a Lorenzo que Rodrigo encontrou um menino que poderia ser seu filho, mas não é. Matheus diz ao pai que foi picado por abelhas. Rodrigo pergunta a Tielo se Matheus é alérgico ao veneno das abelhas. Rodrigo diz que Matheus não está conseguindo respirar bem e é melhor eles irem ao hospital. Eles saem. Constanza diz a Roselena que ela não pode demitir Matheus porque Matheus foi quem cuidou delas duas desde crianças. Roselena diz que Matheus a traiu e deixou de ser a mulher incondicional que era. Violeta diz a Dália e Serena que Aquiles não vai aparecer ali novamente. Violeta recebe flores e leu o cartão, onde Leandro a mandou. Leandro convida Violeta para almoçar. Ela não aceita porque não a conhece e não costuma sair com estranhos. Ele se apresenta, dá um beijo no rosto dela e diz que a mãe busca ela às três da tarde. Alex e Rodrigo estão na recepção do hospital que Matheus foi internado. Jana diz a Luciana que conhece sua mãe e acha que ela fez algo com o Lorenzo quando foi procurado e acha que ela deve ter ido ameaçá-lo. Jana diz a Luciana que ama muito o Lorenzo e não pode deixar de pensar nele. Rodrigo liga para Jana e diz que está no hospital porque um amiguinho ficou muito mal. Rodrigo pede que Jana busque Alex no hospital. Clara diz a Julieta que espera que a pulseira esteja no seu escritório porque depois de tantos anos pode ter se perdido. Julieta diz a Clara que ela deveria aprender a não deixar cabos soltos por aí e essa pulseira pode desmascará-las como as pessoas que roubaram o filho da empregada. Alexa entrega para Rodrigo a medalha de Mateu que caiu quando as abelhas o picaram. Rodrigo guarda bem a medalha. Os dois rezam pelo menino. Mateu está entubado no quarto de hospital. Tielo diz a Jude que não pode acreditar que uma abelha fez tanto mal para o seu filho. Cláudio convida Melissa para almoçar. Oferecida, Julieta chega ali e a própria se convida para almoçar com eles. Julieta diz a Cláudio que eles deixaram a conversa pendente. Clara diz a Fernanda que está furiosa, farta de tudo o que vem acontecendo, farta de todos. Clara diz a Fernanda que quer que ela seja sua cúmplice na relação que está prestes a começar com Milton. Patrício pede que Mateu retorne à casa porque os faz muita falta. Mateu diz que também quer estar perto deles, mas está cansada de ficar calada e apoiar Roselena em tudo. Patrício diz que a presença dela alegra o dia deles. Luciana e Jana chegam ao hospital. Alexia cumprimenta a tia Jana e Luciana. Alexia diz a Luciana que seu amiguinho Mateu está internado no hospital porque foi picado por abelhas e ele é alérgico e por isso foi parado ali. Maximino diz a Oscar que está com vontade de procurar Matilde e pedir que ela volte. Oscar diz que o mais sensato é Roselena e falar com Matilde para ela voltar para casa. Maximino diz que Roselena está cada dia mais intolerante e muda de humor a todo momento. Luciana acaricia a Mateu e se lembra de quando deu à luz a seu filho. Luciana diz que tadinho do menino. Tio diz que o bom é que Rodrigo os trouxe rápido ao hospital para atendê-lo a tempo. A trabalhadora social do hospital pede a Tio e Chuy o nome completo de Mateu e os dados dele. Chuy é ligeira e fala que o sobrenome da mãe de Mateu é Pérez. Ela pede uma identidade. Luciana diz que vai se encarregar de tudo o que Mateu precise. Rodrigo diz que já se encarregou disso. Cláudio almoça com Julieta e Melissa. Os três conversam. Roselena pede perdão a Padre Honesto por ter falado com ele dizendo que falaria com o bispo para mudá-lo de igreja. Honesto pergunta como ela está. Roselena diz que estava iludida porque Rodrigo encontrou um menino no orfanato que poderia ser seu filho, mas os resultados foram negativos. Honesto diz que sente muito. Roselena diz a Honesto que seus filhos são quase desconhecidos para ela porque estão a abandonando. Padre Honesto diz a Roselena que ela deve ser mais compreensível com os filhos. Roselena diz que Jana não está apaixonada por Lorenzo, mas sim obcecada em se contra ela. E espera que ela se reconstitua antes que seja tarde demais. Violeta diz a Fabián e Lorenzo que ontem Aquiles foi vê-la, mas o expulsou. Aquiles vai a um bar beber. Ele diz que não tem dúvida que Violeta é sua filha, porque ela é brava, decidida, com o gênio pior que o seu. Luciana diz a Telo e Chuy que os conhece de algum lugar. Ela se lembra do passado quando viu eles e estava procurando um endereço. Judi diz que é verdade, mas como eles veem tanta gente no dia, mal decoram tudo. Alexa mostra ao vô suas tarefas e pinturas. Luciana pergunta a Telo do que a esposa dele morreu. Telo diz que ela era diabética. Rodrigo diz a Tudos que já falou com o médico e Matheus terá que ficar essa noite no hospital. Luciana diz que o importante é Matheus ficar bem. Julieta pergunta a Cláudio dos resultados do exame de DNA em relação ao menino que Rodrigo encontrou. Cláudio diz que os resultados foram negativos e ainda não encontraram seu neto. Julieta sai. Melissa diz a Cláudio que não gosta nada dessa mulher. Anoitece. Luciana agradece a Rodrigo por trazê-la em casa. Luciana pergunta a Rodrigo se falou com Matheus. Ele diz que não deu tempo, mas amanhã irá falar com ela. Luciana torce para que Matheus volte logo para casa dos Torreslanda, porque Patrício sente muita falta dela. Luciana pede a Rodrigo para ir no hospital amanhã ver Matheus, porque ele é um menino muito especial para ela. Luciana se despede de Rodrigo. Ele tenta beijá-la na boca, mas ela evita e se despede dele com um beijo no rosto. Roselena visita a doutora Hauser. Ela fala que à noite expulsou sua babá Matilde, a única fiel e incondicional, e sente que seu mundo está caindo, porque Matilde era o pilar de sua vida e já não está lá. Roselena pergunta a psiquiatra o que ela tem, porque todos estão contra ela e até ela mesma. Max e Minos chegam em casa e perguntam de Roselena. Eles dizem que ela foi ver o Padre Honesto. Roselena logo chega em casa e fala que foi ver a doutora Hauser e não se sente bem. Julieta liga para Clara e avisa que o bebê que Rodrigo encontrou não é filho dele de Luciana, e os resultados foram negativos. Julieta pede para celebrarem. Clara diz que já está comemorando com Milton. Clara beija Milton com muito desejo. Rodrigo busca Alexia. Alexia se despede da avó e da tia Jana. Roselena diz a Max e Minos e Jana que aquela casa está cada dia mais só, silenciosa. Patrício consegue se deitar na cama. Roselena chega até ele com o jantar. Patrício diz que não está com fome. Roselena pede perdão, porque às vezes é impossível. Não pensa nas coisas antes de dizer, mas sua intenção nunca foi magoá-lo. Patrício diz que não é só o que ela diz que o magoa, como o que ela faz com os outros. Roselena pergunta se ele sente tanta dor assim, por Matilde não estar. Patrício diz que sim, porque não é justo o que ela fez, porque Matilde a adora, a ama como filha, mas também gosta deles. Só que desgraçadamente, ela não compartilha a felicidade com eles. Porque qualquer um que não apoie o que ela pensa, ela acha que está contra ela. Roselena diz que eles fazem tudo para ser contra ela. Patrício diz que só procuram ser felizes e ela impede isso. Amanhece. Matheu recebe alta. O doutor pede que Tielo dê os medicamentos ao menino. Luciana se apresenta a Matheu. Ele também se apresenta. Rodrigo diz a Matheu que Luciana esteve cuidando dele toda tarde. Matheu dá um beijo em Luciana. Ela também dá um beijo no menino e um abraço no garotinho. Quinta-feira, 7 de dezembro. Tielo decide levar Matheu embora. Rodrigo ajuda Matheu a se vestir. Clara liga para Rodrigo e questiona se a parte do trato ele sair quando quiser sem avisá-la. Rodrigo pede que ela não diga nada, porque ontem, quando chegou com a Alexia, ela não estava em casa. Clara diz que não chegou tarde. Clara reclama com Brígida por ser encherida e manda ela ir para a cozinha ou voltar para a lama de onde saiu. Brígida diz que ela está brava por causa de Rodrigo e está descontando nela. Brígida observa a pulseira de identificação do filho de Luciana e diz Continua, Clara, Vila Vicencio. Estou guardando tudo e quando você passar da conta, não conseguirá pagar meu silêncio. Luciana vai à casa de Tielo com Rodrigo para levar Matheu. Dona Jude leva vasilhas com comidas para eles. Luciana diz Ninguém despreza uma boa salada da Dona Shui. Ela diz que depois de comer, ela vai ir com Rodrigo ao orfanato, porque lá tem um amiguinho chamado Paulinho, da idade do Matheu. Leandro vai ao lavar jato de Violeta e dá um sinal para ela encontrá-lo às três horas da tarde. Boris diz a Lola que não sabe o que fazer. Lola diz a Boris que Jana tem ele muito seguro e é melhor ele procurar outra estratégia para fazer Jana pensar que ele não se importa com ela. Rodrigo agradece ao diretor do orfanato por ter feito o exame de DNA em Paulinho, mas ele não é seu filho. Luciana dá um presente para Paulinho e o abraça. Boris se encontra com Jana na empresa e diz que ela não pode passar a vida, o ignorando, não respondendo suas mensagens e pergunta se vão se casar ou dele e já acabou. Jana diz que não quer se casar com ele. Boris diz que foram anos se iludindo e mudou de carreira para segui-la na Itália. Jana diz que nunca o enganou. Jana diz que eles já não são nada. Roselena liga para Paz. Jana esclarece a Boris que não quer nada com ele. Boris fala para ela do apartamento que seus pais compraram para eles. Dá viagem e cobra tudo porque inverteu muito tempo e dinheiro nisso. Boris diz que dá para ela aquele anel para quando ela passar fome com Lorenzo. Jana diz que depois vai mandar o anel dele para a casa dele. Boris diz sozinho. Janinha Torreslanda. Esse miserável não vai ficar com você. Sua mãe vai me ajudar. Paz diz a Roselena que ela se equivocou de número. Roselena diz a Paz que está ligando para ela por causa de Lorenzo e ele se atreveu a pôr os olhos em sua filha e não vai permitir que se repita a mesma história de Rodrigo e Luciana. Roselena pede que Paz afaste Lorenzo porque senão ela será a única culpada do que acontecer com ele. Paz diz a Roselena que se ela tocar em um fio de cabelo do seu filho vai conhecê-la. Lorenzo diz ao amigo que ama Jana de verdade e não parou de pensar nela e na mãe dela. Rodrigo diz a Luciana que vai ir ao escritório. Luciana fala que tem muitos pendentes. Ele fala que se ela precisar de algo que o avise. Luciana agradece a Rodrigo por ter levado ela para ver Mateu. Os dois falam o quanto gostam do Mateu. Rodrigo diz que hoje mais que nunca teve a sensação que o filho deles está vivo e que eles vão encontrá-lo. Clara diz a Fernanda que está cansada de tudo e está interessada em Merton e se sentirá viva com ele porque com Rodrigo se sente como um vaso de flores da casa. Leandro chama Violeta para irem almoçar. Violeta pede que ele não insista e manda ele ir. Leandro diz que essa não é a última vez e irá conseguir um sim. Serena e Dália pedem que Violeta não trate o homem assim porque ele não merece. Aquiles chega em casa no povoado e diz a Procópio que agora está pensando que Violeta é sim sua filha. Aquiles se sente mal, quase tem um infarto e cai em cima de Procópio. Procópio o ajuda e coloca ele na cadeira. O padre passa por ali e chega para ajudar Aquiles. Alexia diz a Rodrigo que é muito bom Mateu ter saído do hospital. Alexia pergunta se ele já devolveu a medalhinha do menino. Rodrigo diz que não e decide sair com a filha para entregar a medalha para a criança. Luciana diz a Cláudio que Mateu é um menino muito especial e gostaria de seguir o visitando. Paz liga para Luciana e pede que ela ajude para Lorenzo voltar para o povoado porque Roselena ligou para ela para ameaçá-la de afastar Lorenzo de Jana. O padre manda Atilino ir atrás de um médico para Aquiles. Luciana diz a Paz que ela sabe como Roselena é e pede que ela não se martilize. Paz sente falta de Galdino nesses momentos. O doutor examina Aquiles e fala que foi o coração dele. O doutor diz a Aquiles que ele precisa fazer um eletrocardiograma para não correr riscos maiores e o aconselha a ir para um hospital da capital do estado. Aqui ele diz que se for morrer será ali e não num quarto de um hospital. Jana diz a Patrício que nunca marcou data de casamento com Boris. Patrício diz que ela ficou com Boris namorando por cinco anos. Jana diz que foram quatro na verdade. Ela fala que vai devolver o anel de Boris e pronto. Maximino vai ao escritório de Patrício e pergunta de Oscar. Patrício diz que ele foi ver um amigo que tinha falado. Oscar está numa cafeteria conversando com Pedro Campos. Oscar pergunta a Pedro Campos se conhece Cláudio Linhares. Tielo observa Mateu e diz Júlio diz a Júlio que se não fosse por Rodrigo e Luciana, talvez Mateu teria morrido. Ele fala que quando viu Luciana e Rodrigo com Mateu, imaginou que era uma família do garotinho, que eram pai e mãe. Rodrigo e Alexia visitam Tielo. Cláudio diz a Luciana que sabe que ela disse isso pra paz, pra tranquilizá-la. Mas Roselena é muito perigosa. Luciana diz que tem medo dessa senhora fazer mal pro seu irmão. Rodrigo diz a Mateu que Alexia veio trazer a medalhinha dele de volta. Mateu pergunta de Luciana. Rodrigo diz que ela não pôde vir. Mateu diz que gosta muito de Luciana. Roselena diz sozinha, na verdade para Constanza que está ali, que Mateu se encarregava de tudo e cometeu um grave erro. De deixar a administração da sua casa a uma mulher que cada dia ficava mais velha e demente. Constanza não concorda e diz a Roselena que é ela que está cada dia mais intolerante e isso atrará muitos problemas. Pedro pergunta a Oscar se vai denunciá-lo pra ser preso. Oscar diz que quer entender tudo isso porque sabe que ele foi muito bom amigo de Jerônimo. Mas quer saber como ele permitiu que Claudio Linares passasse 20 anos na cadeia por uma fraude que não cometeu. Pedro diz que fez tudo por dinheiro, uma quantidade grande. E que se tivesse família, poderia enchê-lo de luxos e comodidades. Maximino diz a Vic que sente falta dela e a chama pra saírem. Vic diz que essa noite vai satisfazê-lo como nunca. Clara passa um batom na boca. Milton já fez amor com ela e diz que ela é maravilhosa. Ele diz que não quer que ela volte pra casa dela e pergunta por que ela vai voltar pra casa. Há uma cama vazia com o marido que ignora e eles podem ser felizes juntos pra toda a vida. Clara diz que em breve eles passarão alguns dias e noites juntos. Eles se beijam e Milton fica perto dela. Rodrigo e Alexia visitam Estela e Matilde. Rodrigo pede que Matilde volte pra casa porque ela não pode deixar Patrício só. Matilde diz a Rodrigo que Roselena dá vida por eles, mesmo com mau caráter. Rodrigo insiste para Matilde voltar pra casa. Matilde diz que se Roselena não quer que ela volte, não voltará. Julieta percebe Clara sorridente. Ela diz que está decidida a se separar de Rodrigo, mas vai pedir uma boa quantia de dinheiro a ele. Já à noite, Cláudio e Lorenzo jantam juntos. Lorenzo diz a Cláudio que gostaria de um conselho em relação a Jana porque está apaixonado por ela e a ama. Cláudio pergunta como ele pensa em fazer Jana feliz. Lorenzo diz que seu negócio vai muito bem, só que ele não é milionário, mas vive bem. Cláudio diz que o importante é a admiração, a conversa. Lorenzo diz que não é um homem de estudos. Cláudio aconselha ele a terminar a escola e irá ajudá-lo a se superar e ele precisa aprender coisas, ser um garoto preparado. Lorenzo diz que vai retomar seus estudos. Luciana chega na casa de Roselena e diz, a gente precisa conversar. Clara diz a Rodrigo que ele só tem duas opções, ficar juntos e se destruírem por completo ou cada um seguir seu caminho e se esquecer do outro para sempre. Rodrigo pergunta a Clara se ela está brincando em dizer isso, propondo separação. Clara diz que está disposta a devolvê-lo à liberdade. Luciana diz a Roselena que soube por sua mãe que ela ameaçou. Roselena ri ao saber que Paz já foi espalhar a fofoca para Luciana. Luciana diz a Roselena que sua mãe disse que vai respeitar a decisão que seu irmão tomar. Roselena diz que Paz e Lorenzo querem envolver Jana, mas não irá permitir isso. Luciana diz que seu irmão é um homem responsável e que se considerar que pode dar além de amor uma vida tranquila e digna para Jana, irão respeitar. Roselena diz a Luciana que não irá permitir que sua filha se case com um ambulante, vendedor de rua por aí e não quer ver Jana como um homem ordinário. Jamais. Lorenzo agradece a Cláudio pelos conselhos. Luciana pergunta a Roselena por que não deixa Jana escolher o que fazer da vida. Roselena diz que está apenas defendendo a única filha que tem e se ela se comprometer com um homem inferior que ela vai sofrer. Luciana diz que se tivesse seu filho, o último que faria seria obrigá-lo à sua vontade e o escutaria, o apoiaria, porque isso sim é amor. Clara diz a Rodrigo que já não quer ser um vaso de flor daquela casa e quer viver, sentir e ser a gala que era antes e aprendeu em muitos anos que nunca será digna do amor dele. Ela diz que já não se interessa em conquistá-lo. Clara diz a Rodrigo que está disposta a dar o divórcio se chegarem a um bom acordo. Luciana agradece a Roselena pelo tempo. E quando está saindo, Jana e Patrício chegam. Roselena diz que elas estavam falando sobre o filho de Luciana que seguirão procurando. Jana e Patrício saem. Roselena vai para o centro da sala e escuta a voz de crianças e tem alucinações com bonecos do mal, quase que o Chuck e a Annabelle, para perturbá-la. A louca se assusta. Maximino diz a Vic que os dois fazem felizes um ao outro. Vic diz que não é a mesma de antes e que se ele quer que continue ficando, terá que tratá-la justo como ela merece, como a rainha. Rodrigo fica desconcertado pela proposta de Clara. Ela pede para fazerem um trato e tramitarem o divórcio deles o quanto antes. Clara pede muito dinheiro. Ele pede para Alexia morar com ele. Clara permite. Clara pergunta a Rodrigo qual o valor do amor dele pela doméstica para pagar pelo divórcio. Ela sai quando ele não diz nada. Oscar diz a Constanza que seu principal suspeito de ter mandado Pedro Campos fazer a fraude para culpar Claudio é o cunhado dela e seu amigo, Maximino. Maximino volta para casa. Roselena diz que ele chegou tarde e estava esperando para jantar. Ele pergunta de Matilde. Roselena diz que ela mesma preparou a janta para todos, mas ninguém a acompanhou na mesa. Maximino percebe que Roselena está atormentada olhando de um lado para o outro. Patrício pede que Rodrigo tome cuidado com Clara porque ela deve estar tramando algo. Clara se encontra com Milton. Milton manda Clara tirar tudo que puder de dinheiro dos Torreslanda. Clara diz que fará isso e depois viverá a vida. Clara e Milton se beijam. Rodrigo diz a Patrício que suas prioridades do momento são Luciana e Alexia e também encontrar seu filho. Patrício diz que Luciana seria uma mãe muito amorosa para Alexia. Claudio diz a Luciana que ela não deveria ter ido procurar Roselena. Luciana diz que depois de tantos anos já não tem medo da senhora Roselena. Claudio diz a Luciana que a mulher que se casar com Lorenzo será feliz e sortuda. Tielo sente pena de Luciana por ter perdido o filho dela, vivido todo esse martírio. Tielo diz a Tielo que Mateu tem os olhos semelhantes aos de Luciana. Tielo pergunta a Tielo se ela acha que o bebê que Luciana perdeu pode ser seu Mateu. Tielo não sabe, mas pensa nesse caso, caso o menino possa ser o filho de Luciana. Paz avisa Luciana que irá para a capital com Magda e Arite. Paz diz que precisa falar com Lorenzo e uma mãe nunca deixa de se preocupar pelos filhos. Paz diz a Luciana que ela e Madalena só irão visitar Aquiles, que está doente, e depois irão viajar. Luciana se preocupa por Aquiles. Paz diz que o coração de Aquiles parece que está falhando. Clara fica surpresa ao ver Rodrigo na sua empresa. Rodrigo pergunta quanto ela quer para se separarem. Clara diz que não há espaço no cheque para ele pôr os zeros da quantidade bilionária de dinheiro que ela quer. Sexta-feira, 8 de dezembro. Aquiles está muito doente. Luciana liga para ele e diz que sua mãe a disse que ele ficou mal. Aquiles tenta se fazer de forte e fingir que não está mal. Luciana manda ele se cuidar e seguir as instruções do médico. Rodrigo deposita 50% do dinheiro para Clara e fala que dará outra parte depois dela assinar a data do divórcio. Clara manda ele procurar um advogado para se divorciarem. Clara diz que está farta do desamor dele, da família dele, de Roselena, que é insuportável, de Patrício Arrogante e de Jana. Luciana diz ao pai que falou com sua mãe e ela virá a capital de ônibus para falar com Lorenzo. Rodrigo liga para Luciana e pede para conversarem. Ele diz que o assunto se trata deles. Roselena se irrita pelas caretas de Aldo com a comida. Ele diz que a empregada nova não sabe cozinhar e a comida está sem sal. Maximino diz que não aguenta comer aquilo e as moças não sabem cozinhar. Maximino pede que Roselena ligue para Matilde e suplique que ela volte. Roselena fica indignada e se nega a fazer isso. Luciana pede a Cláudio para verem como Matheus está na casa dele. Dona Jude pede que Matheus se alimente bem para se fortalecer. Ele diz que já está cheio. Tielo pede que ele coma bem. Rodrigo pede ao Oscar que o ajude. Aldo e Maximino almoçam no restaurante. Maximino diz a Aldo que abre uma boate igual a Inferno, no norte do país, e fala que quer abrir vários antros por certos estados e diz a Aldo que passará a ele a informação para ele trabalhar. E Lástra voltará a trabalhar com eles. Rodrigo diz ao Oscar que claro, pediu o divórcio e quer que realizem na maior descrição, sem que ninguém saiba de nada. Oscar aceita ajudá-lo. Luciana visita Matheus com Cláudio. Matheus fica muito feliz por ela ter vindo visitá-lo. Luciana pede que Matheus coma bem para se recuperar logo. Luciana diz que se ele comer bem, irá levá-lo para dar um passeio onde ele quiser. Matheus fica animado e vai comer. Atilino diz a Aquiles que Paz e Madalena o procuraram no escritório, mas como ele não estava, elas mandaram saudações a ele. Luciana diz a Violeta que Aquiles está muito doente, começou com a gota e agora está mal do coração. Violeta fica preocupada. Melissa diz a Constanza que recebeu um convite da ONU para participar de um evento de direitos humanos do jovem. Constanza fica feliz pela filha. Melissa diz à mãe que talvez terá que morar no exterior, mas fica angustiada em se separar de Cláudio e de todos da família. Constanza não gosta pela filha continuar encabulada por Cláudio e pede que ela não se iluda, porque ela ama Cláudio não significa que ele olhará para ela algum dia de outra maneira. Oscar diz a Cláudio que em todos esses anos continua pensando na fraude que o culparam e não pode esquecer. Cláudio diz que é algo muito doloroso, mas para ele isso já é passado, porque conseguiu demonstrar sua inocência e recuperar sua honra. Oscar pergunta a Cláudio se não está interessado em saber por que Pedro Campos fez o que fez. Ele diz que se interessaria, mas não quer se desgastar procurando por Pedro. Oscar diz que encontrou Pedro Campos e falou com ele. Jana diz ao pai que sua mãe procurou Lorenzo e não sabe o que terá dito. Jana queria que sua mãe fosse como Connie. Maximino diz a Jana que ama muito e pela decisão que ela tomar, estará com ela. Jana pergunta se ele irá se opor se ela sair com Lorenzo. Maximino diz que sempre estará com ela, independente do que ela decidir. Jana agradece e abraça o pai. Lorenzo prepara um pedido de salgados para entregar para Jana. Aldo vai na estética de Nicole e vê Vic. Aldo convida Vic para beber à noite e diz que a busca é na casa dela mais tarde. Rodrigo diz a Luciana que Clara pediu o divórcio e será livre. Patrício visita Padre Honesto e revela que está profundamente apaixonado por Luciana, mulher de seu irmão. Honesto fica surpreso. Patrício agradece pelo Padre escutá-lo. Patrício diz a Honesto que Clara pediu o divórcio a Rodrigo e ninguém vai impedir que Luciana e Rodrigo sejam felizes. E é isso que ele quer, mas no fundo o seu coração o grita que ele pode fazê-la feliz também. Que só precisa de uma oportunidade para entregar para Luciana todo o seu amor, porque a ama com toda a sua alma. Honesto fica triste. Patrício diz que terá que calar esse amor, porque Rodrigo e Luciana se amam e não tem possibilidade dela o ver de outra maneira, de outra forma, e teria que ser um homem completo. Honesto diz a Patrício que ele é um ser iluminado, generoso e pode ser feliz com a mulher que quiser. Patrício diz que só ama Luciana. Rodrigo diz a Luciana que será livre e eles poderão ficar juntos e felizes. Luciana diz que as coisas não são fáceis como ele imagina, porque são separados há muitos anos. Violeta diz a Luciana que precisa de um conselho em relação a Aquiles. Aquiles não quer comer nada de salada e pede que Procópio o traga muita carne. Procópio pede que ele respeite as ordens do médico. Aquiles se irrita. Violeta diz a Luciana que sentiu a necessidade de procurar seu pai, falar com ele. Luciana aconselha ela a procurar Aquiles, se o coração dela diz assim. Cláudio diz a Oscar que Pedro é o único que pode dizer a verdade sobre a fraude e ele pode dizer o nome da pessoa que o comprou para acusá-lo. Oscar diz a Cláudio que é incondicional da justiça. Violeta agradece a Luciana por tê-la escutado e diz que irá para o trabalho. Luciana diz que vai se manter na margem com esse assunto do divórcio de Rodrigo e Clara. Luciana diz que não será feliz com ninguém até encontrar seu filho. Cláudio diz a Oscar que não se interessa em pôr o Maximino na cadeia, mas quer que os filhos dele saibam quem ele é na verdade. Oscar o entende e diz que os filhos de Maximino podem sofrer com essa verdade. Roselena se consulta com a psiquiatra e fala sobre os últimos acontecimentos em relação a sua babá, sua empregada Mathilde, e fala que todos estão contra ela por ter demitido Mathilde da casa. Lorenzo entrega para a empregada dos Torreslanda uma encomenda de salgados para os Torreslanda, especialmente para Roselena. Clara solicita os serviços de um advogado para aconselhá-la, porque receberá uma grande conta em dinheiro. Ofélia mostra a Patrício a lista dos médicos mais brilhantes e reconhecidos em aspectos de coluna vertebral do país. Ofélia diz a Patrício que tomara que algum desses médicos o ajude, o dê uma boa notícia. Patrício diz ao irmão que precisa caminhar, e é isso. Luciana fala muito bem de Mateu para Violeta e diz que ela deveria conhecer o garoto. Luciana fala que Mateu vive com Tielo num trailer, e mesmo com essa carência de necessidade, todos são felizes, cheios de alegria, de amor. Clara liga para Luciana. Luciana se irrita e diz que não tem nada para falar com ela, nem tem medo dela. Aldo leva os salgados até Patrício. Aldo diz que aqueles salgados, Lorenzo mandou para Roselena, e está escrito no cartão. Oscar e Constanza chegam na casa e convidam os rapazes para comer. Aldo mostra os salgados e os chama para comer. Jana fica feliz ao saber que Lorenzo mandou os salgados para sua mãe. Roselena chega ali e se irrita ao virar cesta de salgados na sua mesa. Roselena lê o bilhete que Lorenzo escreveu para ela aproveitar os salgados na companhia dos parentes. Irritada, a bruxa rasga o papel. Roselena tenta pegar a cesta para jogar os salgados fora, mas Aldo e Constanza impedem. Luciana e Clara se encontram numa cafeteria. Clara pede ajuda a Luciana. Maximino chega em casa com Matilde. Roselena se irrita por todos estarem passando por cima das suas ordens e decisões. Todos ficam felizes com a volta de Matilde e a recebem com muito amor e carinho. Clara diz a Luciana que seguramente Rodrigo já deve ter dito a ela que pediu o divórcio, mas para agilizar os trâmites, ele terá que lhe dar muito dinheiro em troca da liberdade. Clara pede que Luciana aconselhe Rodrigo a apressar o divórcio pelo bem deles três, porque não quer problemas. Luciana diz a Clara que não tem nada a ver com o trato dela e de Rodrigo. Clara diz a Luciana para não fingir, porque no fundo ela deve estar pulando de alegria, quase arrumando as malas, para ir viver com Rodrigo no apartamento. Clara diz a Luciana que Alexia ficará com Rodrigo, mas é sua filha e sempre será. Luciana diz que tomara que ela faça Alexia sentir a mãe presente, mesmo que não esteja com ela. Clara pede que Luciana ajude de alguma maneira a resolver este assunto, porque também convém a ela. Luciana decide sair e deseja boa sorte a Clara. Clara diz que terá e a sorte tem que correr atrás. Depois que Luciana sai, Clara diz, Adeus, Doméstica. Isso sim, você nunca deixará de ser uma criada. Jamais. Roselena diz a Maximino que todos desafiaram sua autoridade e perguntam ao marido por que trouxe Mathilde de volta à casa, como se atreveu. Maximino diz que Mathilde é mais que necessária naquela casa para todos. Maximino diz a Roselena que se Jana e Lorenzo querem se ver, ninguém pode impedi-los. Roselena fica enfurecida ao ver que Maximino está de acordo em apoiar a relação de Jana e Lorenzo, tão desigual. Maximino diz que eles não podem fazer nada, porque Jana é maior de idade e pode fazer o que quiser e é capaz de arrumar as malas e sair dali. Roselena diz que podem detê-la e fazer algo. Roselena diz que prefere ver Lorenzo morto. Maximino pede que ela pare com essas ameaças e se algo acontecer com Lorenzo, ela será a única suspeita e se Luciana evitou dela ir para a cadeia da outra vez, dessa vez fará ela apodrecer na prisão. Ela se preocupa. Já à noite, Mateu diz ao pai que quer que amanheça logo para ele ir ao médico e Luciana o levar para passear com seu amigo Rodrigo e Alexia. Tchelo diz que o mais importante é ele ficar bem e não voltar a adoecer. Rodrigo diz a Luciana que amanhã Mateu tem visita ao doutor para ver se conseguir a alta para sair, poder passear pelas ruas. Rodrigo diz a Luciana que o divórcio dele com Clara é uma nova oportunidade para os dois. Luciana diz a Rodrigo que não quer falar disso e manda ele fazer o que quiser porque o filho deles está perdido e ela não dorme, não vive sua vida, não tem sentido sem seu filho. Rodrigo diz que ela tem razão e pede perdão. No dia seguinte, Paz, Madalena e Arit chegam ao apartamento de Luciana. Falam que viajaram metade do dia de ônibus. Luciana avisa a Madalena que Violeta foi para o povoado para ver aqueles. Lorenzo diz a Fabiano que hoje vai falar de amor com sua Janinha e pedirá que ela seja sua namorada. Ele fala que está muito emocionado. Luciana liga para o irmão e avisa que a mãe deles está aí e quer falar com ele e Jana. Jana recebe uma ligação de Luciana para ir à casa dela. Lorenzo e Jana são reunidos na casa de Luciana. Paz cumprimenta Jana e coloca os dois juntos para conversar com eles. Paz pede que Jana e Lorenzo digam se se amam, se são namorados ou o quê. Lorenzo diz que não são namorados, mas quer pedir agora que Jana seja sua namorada. Paz diz que ele está muito apressado. Paz pergunta a Jana se ama seu filho. Jana diz que sim. Doutora Hauser visita Maxmino e avisa que Roselena precisa continuar com o tratamento porque ontem ela deixou por terminada as consultas de médico e paciente. Maxmino diz que vai falar com Roselena porque ela não pode parar com o tratamento de nenhuma maneira. Paz pergunta a Jana se já se deu conta que é muito diferente de Lorenzo porque ela se educou de outra maneira, de seu filho. Ele é muito trabalhador, mas muito simples. Paz pede que Jana entenda que não é contra o amor dela com seu filho, mas eles terão muitos obstáculos, muitos problemas e seu filho não poderá dar a ela todas as comodidades que ela está acostumada. Jana diz que desde que conheceu Lorenzo, sentiu algo muito especial por ele. No começo, só gostava dele. Desfrutava dele, de vê-lo e conversava com ele. Rodrigo, Alexia e Luciana vão à casa de Tielo com Arite ver Mateu. Mateu cumprimenta Rodrigo, Luciana e Alexia. Jana disse que com o tempo se deu conta de que o que sentia por Lorenzo era amor. E esse amor saía por todos os lados. E sua mãe descobriu. E por isso a mandou para a Itália por cinco anos. E só namorou com Boris lá para alegrar sua mãe. E todos os dias pensava nele. E quando confirmou o grande amor que sentia por ele, foi quando chegou e voltou a vê-lo ali. E fala que o que sente é amor à primeira vista. E sonha todo o tempo por viver isso com ele. E quer crescer e envelhecer ao lado dele. E não precisa conhecê-lo mais para saber que ele é o homem da sua vida. O grande amor da sua vida. Lorenzo se emociona e fala que pensa o mesmo. E tudo o que faz é por ela. Ele diz que nada faria mais feliz que estar casado com ela. Pai diz que sente muita alegria em vê-los são apaixonados. Mas precisam ser realistas. Porque se eles chegassem a se casar, viveriam num quarto de vila da casa de Estela. E questiona se Jana ainda estaria disposta a ter uma relação com seu filho. Com essas comodidades. Dona Jude decide ficar em casa para preparar a comida para todos. Marteus diz que se o doutor disser que ele está bem, Luciana vai levá-lo para passear. Eles saem para andar, para ir ao médico. Jana diz a Paz que sim. Ela fica surpresa. Paz pergunta se ela cozinharia para o seu filho. Jana diz que não sabe. Mas que se ela ensinar, aprende. Paz diz a Jana que Lorenzo também tem que cuidar dela a vida inteira. Protegê-la. E se possível, tirar o pão da boca dele se necessário. Para dar para ela comer. Paz diz que o mais difícil é que Roselena não quer Lorenzo. E não vai permitir que eles fiquem juntos. Jana diz que sua mãe não gosta de Lorenzo. Mas o importante é que ela o ama. Os dois pombinhos se beijam apaixonadamente. Maximino diz a doutora House que vai falar com Roselena para não deixar o tratamento psiquiátrico. E ela pede que ele não a obrigue. Lorenzo diz a Jana que a ama demais. E muitas vezes sonhou com esse beijo. Os dois dizem um ao outro que se amam. Ele diz que queria que ela se casasse com ele. Jana diz que nada a faria mais feliz que isso. Lorenzo pede para falar com os pais dela. Ela pede para falar com eles primeiro. Paz pede que Madalena não fique chateada. Porque ela não pode decidir tudo o que o Violeta faz. Porque ela precisa falar com o pai dela. Madalena diz que sua filha não tem nada a dizer para Aquiles. Para aquele homem que tanto mal fez a todas elas. Paz diz que mesmo não gostando de tudo o que Aquiles fizeram para elas. Violeta e ele são pai e filha. E não podem fazer nada. Violeta visita Aquiles e dá bom dia. Ela diz que soube que ele está doente. E queria vê-lo. Aquiles mente dizendo que não está doente e só está descansando. Violeta pergunta como ele está. E se o médico já ouviu. Aquiles diz que não ali aconteceu nada. Procópio diz que Aquiles sofreu um infarto. Violeta fica chocada. Aquiles diz que foi uma parada cardíaca. Uma apontada no coração apenas. Procópio diz que Aquiles tem que se cuidar. Porque pode acontecer algo mais grave. Aquiles questiona se vai morrer. E diz que ninguém vai se importar mesmo se ele morrer ou não. Violeta diz que ele precisa se cuidar. Porque ele a importa. E é seu pai. Aquiles fica emocionado com as palavras de Violeta. E concorda que é pai dela. E ela é sua filha. E é sua filha. Obrigado.